No ginásio Joaquim Prestes em Guarapuava, o Pato atuou pela 14ª rodada do Paranaense. O Pato poupando os principais nomes, pensando na Liga Nacional. No primeiro tempo, ataque do Guarapuava e Léo Viana derrubou Evinho. O árbitro viu o pênalti e amarelo para o jogador do Pato. Na cobrança, Kelvin fez Guarapuava 1 a 0. No segundo tempo, o goleiro Maionese tentou repor, mas Dudu Pereira foi esperto. Guarapuava roubou a bola e tabelou com G, que mandou para o gol, 1 a 1. Depois, Cadu escapou da marcação pela direita e cruzou para Kelvin, embaixo do gol, fazer Guarapuava 2 a 1. Ainda teria mais. Cadu para Kelvin, que foi derrubado por JP. O árbitro marcou outro pênalti. O Pato reclamou que o lance foi fora da área, mas o lance foi confirmado. Na cobrança, Kelvin fez o terceiro dele do Guarapuava, 3 a 1. Nos minutos finais, Dudu Pereira encontrou Moura, que passou pelo marcador e mandou de bico, superando o goleiro Maionese, 3 a 2. E na tabela de G e Dudu Pereira, G tentou cruzar, mas Luan mandou contra. Empate do Pato. Final de jogo, Guarapuava 3, Pato 3. O Cade segue em último no grupo A e o Pato é o segundo do grupo B no Paranaense.